O Polo da Universidade Aberta do Brasil de Pato Branco está com inscrições abertas para processo de seleção para vagas remanescentes em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. As aulas são na modalidade de educação à distância, uma parceria com a Unioeste. O Polo da UAB de Pato Branco está com vagas remanescentes através da Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para cursos de bacharelado em letras libras, licenciatura em letras libras e o tecnólogo. São 150 vagas destinadas a candidatos portadores de diploma de graduação. Então as inscrições abriram agora dia 7 de outubro e vão até o dia 27 de outubro. Kelvin explica como as inscrições devem ser feitas. Se a pessoa já tem um curso de graduação, ela queira fazer mais um, então ela envia para o e-mail cascavel.eadcad.unioeste.br a ficha de inscrição, essa ficha de inscrição está no anexo do edital, envia também o seu certificado de conclusão da graduação, mais o histórico, um documento com foto, certidão de nascimento ou casamento e pede para se inscrever em qual curso ela tem interesse. Em caso de dúvidas, os interessados em concorrer a uma vaga podem entrar em contato com o Polo da UAB de Pato Branco. Podem entrar em contato pelo nosso telefone fixo, que é o 3220-6070, ou via WhatsApp 46-99975-1999. Presencialmente também é possível? Exatamente. O nosso Polo fica na frente da UTF-PR, então das 8 da manhã até as 21 da noite a gente está disponível para também tirar dúvidas para quem tem interesse. Vamos lá.